Olá pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar uma simpatia que funciona mesmo, tá? É uma oração destinada a Ogum Choroquê, ou seja, Ogum Choroquê, ele é representado na Umbanda e no Candomblé, tá? Ele representa a imagem dele, representa metade guerreiro e metade Exu, é uma entidade muito forte, as pessoas que carregam Ogum Choroquê são muito justas, são pessoas dignas, tá? É uma oração que faz a pessoa pensar em você, aonde ela está, é uma oração muito poderosa, eu indico que as pessoas façam ela cinco vezes ao dia para que atormente a pessoa amada, talvez a pessoa não ligue rapidamente para você, mas essa pessoa vai ficar atormentada pensando em você e uma hora ou outra ela vai ceder. Você vai rezar cinco vezes ao dia até essa pessoa te procurar, ok? Essa oração não tem ainda no YouTube, tá? Eu sou a primeira pessoa que está gravando esse vídeo, tem no blog já, já faz dois anos e eu estou passando para vocês porque vai funcionar, é uma oração que a pessoa vai ficar louca atrás de você, então vamos lá. Para a oração eu vou colocar o link na descrição do vídeo aqui, tá? Pessoal que está por celular não vai conseguir ver, para você ver o link, para ir redirecionar no blog, você vai ter que colocar o notebook ou o seu computador para ver, tá? Ok, vamos lá, a oração. Calunga A, Calunga E, agora que eu quero ver. Eu te chamo sete vezes por seu nome, Choroquê. Kabala A, Kabala E, agora que eu quero ver. As gretas estão abertas, Calunga A, Calunga E, agora que eu quero ver. Eu te chamo sete vezes por seu nome, Choroquê. Kabala A, Kabala E, agora que eu quero ver. As gretas estão abertas, Calunga A, Calunga E, agora que eu quero ver. Eu te chamo sete vezes por seu nome, Choroquê. Kabala A, Kabala E, agora que eu quero ver. As gretas estão abertas, Calunga A, Calunga E, agora que eu quero ver. Eu te chamo sete vezes por seu nome, Choroquê. Kabala A, Kabala E, agora que eu quero ver. As gretas estão abertas esperando por você A luz vermelha está acesa Eu firmo em você Nas gretas do fulano de tal Eu chamo o Choroque A luz vermelha está acesa Eu firmo em você Nas gretas do fulano de tal Eu chamo o Choroque A luz vermelha está acesa Eu firmo em você Nas gretas do fulano de tal Eu chamo o Choroque Aloe, aloe Aquilo que eu quero Quem me dá é Choroque Essa oração, ela é basicamente um firmamento As várias vezes que ela é repetida nessa oração Você tá chamando a pessoa, você tá mexendo com ela Essa pessoa, ela vai ficar louca Onde ela estiver no trabalho dela, ela vai começar a pensar em você Pode fazer com fé que essa simpatia aqui, eu garanto que funciona Não precisa ter pressa, geralmente eu mesma já fiz Já fiz pra pessoas que eu precisava conversar Já fiz também em relação a relacionamentos que eu tive Você pode fazer, pra mim toda vez que eu fiz A pessoa me ligou em 20 minutos Mas depende de outras pessoas Porque eu tenho mão e eu, quando eu faço uma simpatia Ela pega, mas pessoal nem peça Porque eu não faço trabalho, nem simpatia Eu só ensino, uma simpatia pra pegar tem que ter a energia de vocês, ok? Eu espero que vocês gostem Vamos dar like mesmo nesse vídeo Pra que as pessoas tenham conhecimento dessa oração forte Possam fazer, possam ser ajudadas Já que o amado está distante Pra que a pessoa venha, ok? Pode fazer várias vezes, não tem lua Pode fazer homossexuais, ok? O que vale é a sua fé Muito obrigada a todos E até o próximo vídeo Agradeço todos os likes de vocês Por favor, não vamos deixar de dar like aqui, tá? Muito obrigada E até o próximo vídeo Agradeço todos os likes de vocês Agradeço todos os likes de vocês Agradeço todos os likes de vocês